Dizem pra aí que é Natal, o que é que isso quer dizer? Que tradição é normal pra fazer acontecer? Dezembro já cá chegou, já um frio descomunal, das chaminas que o levou e os presentes entregou, o alegre Pai Natal, inspirado e genial, criancinhas a brincar, a festa é essencial, amor não pode faltar, dizem pra aí que é Natal. Quem me dera no Natal? Voltar a ser só criança? Hoje há nada igual. Já sou o resto da lembrança? Isto parece banal, mas tem imensa importância. Neste mundo desigual, tantos nem Natal vão ter. O que é que isso quer dizer? Neste dia excepcional, vamos comer e beber, montar a árvore de Natal. Queremos o Natal disso, mas temos o assunto não. Não são luzes e efeitos, é agente especial. Uma sem corpos de silêncio, tradição é normal. Dizem pra aí que é Natal, o que é que isso quer dizer? Que tradição é normal, pra trazer a tua ponte de ser. Que o tempo já cá chegou, já um frio descomunal. Das chaminas que o ator e os presentes entregou, um alegre pátio total. Inspirado e genial, criancinhas a brincar. A festa é essencial, amor não pode faltar, dizem pra aí que é Natal. Vamos festejar, o que é que vamos fazer? Nós vamos comemorar e pessoas conhecerem. Lembrar que a Natal sai, não há mais coisas a ler. Nas tradições de respeitar, ninguém a todos acolher. Que tudo tem que ser amado, pra trazer a condecer. Feliz Navidad. Feliz Natal. Dona Natal. Terra Beth Amém.